E aí? Aqui é o Yeraki, mais uma vez com o Divinity Original Sim, trazendo o último dos quatro primeiros companions que você pode pegar. Tá aparecendo aí os vídeos dos outros três, né? Tem uma playlist aí no canal só com isso. Lembrando que é só um de cada classe, né? Então, vindo aqui pra esse, você precisa chegar aqui no cemitério de Saissi, ou logo a primeira cidade do jogo. Aqui no canto você vai conseguir uma pá. Você vai pegar ela e loucava esse aqui, ó, o maior pilha que tem, né? E aqui vai aparecer um buraco. Entra nele. Você vai surgir bem aqui nesse ponto na caverna. Vão ter duas pequenas batalhas aqui. A dica é pegar dois companheiros antes de vir aqui, mas não são nem um pouco difíceis, não. E vai chegar aqui nesse ponto. Aqui você vai chegar o Rogue. Você vai conhecer o Rogue de Adagas, né? Que é o Wolgraf. E você vai conversar com ele e ele vai se oferecer também. O bom é que todos eles se oferecem, muito simplesmente. Escolha aí os diálogos do mesmo jeito que eu tô falando. Basicamente ele é um fã seu, ele te admira muito, ele acha que os Source Hunters são demais e tal. Então, basicamente, você pode aceitá-lo. E pronto. Aqui estão as habilidades dele. Ele tem, inclusive, uma habilidade muito boa que é pra fugir de uma luta. Aqui, ó. Se teleporta pra longe, né? A habilidade de adepto dele, né? E, basicamente, é muito útil porque podem ter situações extremas que você não vai sobreviver. Então, usando isso aqui, você consegue ir pra bem longe de um inimigo, entendeu? Então, bem. Era só isso aqui nesse vídeo. Terminando aqui os quatro Companions. Se eu não me engano, ainda tem mais um no jogo, mas por enquanto não dá pra mostrá-lo ainda. Então, era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.